A assistente de programação realizou o sonho de comprar um automóvel graças às facilidades oferecidas pelo consórcio. Ao todo foram 60 parcelas, que cabem direitinho no orçamento da família. Foram apenas 15 dias de espera depois de assinar o contrato. O consórcio é muito melhor porque os juros são bem mais baixos, é bem mais em conta do que um financiamento. No último financiamento que eu fiz, por exemplo, eu dei 10 mil de entrada para comprar um carro, financiei em 60 pagamentos, ficou 60 pagamentos de aproximadamente 600 reais. No final das contas eu acredito que eu rasguei 10 mil reais. Então eu decidi fazer o consórcio porque eu dei 6 mil para dar lance, o lance saiu, eu comprei meu carro e continuo pagando prestação de 300, 320 reais. Então é muito melhor, eu acho que é muito melhor o consórcio. Assim como Graciele, milhares de pessoas adquiriram o consórcio de bens duráveis durante o ano de 2012. A quantidade que usou o consórcio para comprar veículos aumentou 20%, chegou a 1,8 milhão. E as vantagens são tantas que o setor tende a crescer ainda mais. São vários fatores que tem levado o consórcio ao crescimento. Primeiro é que ele vem se estruturando a cada ano que se passa, se profissionalizando, se capacitando, através do esforço que a entidade faz no treinamento dos seus pessoais. Mas o principal diferencial mesmo é o custo, que é infinitamente menor do que os seus concorrentes. Cada vez mais os brasileiros fazem a opção pelo consórcio. O volume, negociado no período de janeiro a setembro deste ano, atingiu 59,4 bilhões de reais. Número que tende a crescer ainda mais no próximo ano. E se muitos escolhem comprar carros e motos, eletrodomésticos, imóveis e até cosméticos, podem ser negociados da mesma forma. Bom para quem vende e bom também para quem escolheu consórcio como a opção para realizar o sonho. Hoje nós fazemos consórcio de tudo. Cirurgia plástica, educação, pagamento de festa, honorários de profissionais liberais e muitas coisas mais. O consórcio passou a ser um investimento, como uma poupança. O valor pago é corrigido a cada ano. Foi implantado no consumidor brasileiro a cultura de fazer poupança com o consórcio e construir patrimônio com o consórcio. Se você faz uma poupança comum, na primeira dificuldade você tira o dinheiro, você deixa de depositar e na segunda você retira o dinheiro. E o consórcio, por ser uma poupança forçada, você continua pagando, você consegue poupar.